O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, visitou a Paraíba ontem. Ele discutiu com o governador João Azevedo a divisão dos custos com a energia para a transposição do Rio São Francisco, aqui na Paraíba, né? Isso vai impactar na sua conta de luz. Vamos ver, viu? Será que vai sobrar pra gente? O pré-acordo foi firmado entre o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, o governador da Paraíba, João Azevedo, e de forma virtual com os demais governadores dos estados que já recebem a água do São Francisco. Com isso, os estados passarão a arcar gradativamente com os custos dos serviços de operação e manutenção da transposição. É um processo de escalonamento que vai, ao longo dos próximos cinco anos, se concretizar. Os estados que já recepcionaram a água do São Francisco, que é o caso da Paraíba e de Pernambuco, já começam, no mês de outubro desse ano, a pagar em 5% do custo da energia da transposição, já que a água é bombeada em alguns trechos, já que não há gravidade. E, ao longo dos próximos cinco anos, isso vai se estabilizar nos 100%. A Paraíba recebe água da transposição desde 2017. O governador João Azevedo respondeu se, a partir deste acordo, a população paraibana será impactada diretamente no pagamento da água. Por tratar-se exatamente de um percentual muito pequeno, praticamente não serão impactadas as contas de água do estado da Paraíba. Até porque existe um estudo feito pela Cajepa, em que nós vamos criar uma taxa de segurança hídrica para todo o estado. Porque não apenas aqueles que recebem água diretamente, mas aqueles que realmente contribuam dentro do sistema, hoje, de contas da Cajepa, para essa segurança hídrica. Isso será encaminhado brevemente à Assembleia Legislativa. Ainda durante a agenda do ministro, aqui na Paraíba, houve a entrega de 24 máquinas pesadas a municípios paraibanos. A ideia é que os municípios de menor índice de desenvolvimento humano e que tenham maior dificuldade em adquirirem equipamentos para servir às suas respectivas populações, possam ser ajudados pelo governo federal para servirem de maneira mais adequada os seus munícipes. Então, hoje, nós entregamos retroescavadeiras, motoniveladoras. Vamos trabalhar ainda com patrulhas mecanizadas para permitir que a população possa se atender da melhor maneira possível. Então, essa é uma ação, a nível de Brasil, e que hoje foi contemplado, uma parte dela está da Paraíba.